Vou comprar um boné e um óculosinho pra live, aqueles óculosinho de música eletrônica Que vende 10 contos Vai pagar a Mercedes só em aposta, aí eu ganhei a Mercedes só apostando, né amigão? Foram 3 meses na River aqui, apostando todo dia aqui Investindo E em 3 meses eu comprei minha Mercedes Então vê você também, beleza? Cupom MUCALOL100 Rivari.com Barra MUCALOL Barra MUCALOL100